Pelo jeito é aqui. Mas cadê essa Dorme Fábrica? Vai ficar aí me olhando com essa cara de bobo, garoto. O que tá falando? Sou eu, ué. Não sou interfone, não sou microfone, nem mesmo cicerone. Meu nome? Prazer. Gramofone. Vamos se entrar na Dorme Fábrica. Atenção para a senha de entrada. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se o quê? Si. Se o quê? Dó, se você soubesse acertava, se você acertasse entrava, mas você se deu mal, se manda. Seu cromofone, tenha Dó. Dó, tem o ré, tem o tudo, mas lá na fábrica, me faz só o favor. Só entra, se souber fazer, música. Mas eu sei, você quer ver? Aqui, ó. Eu não posso cantar? Essa guitarra tá meio quebrada. A guitarra de uma corda é só... Que maravilha! Acesso autoriza décimo, garoto. Rápido! E quando eu parar de girar, você é quem vai começar. Começar a quê? Bem-vindo a Dó, é mil, fábrica. Rápido! O que é isso? Tem alguém aí? Silêncio, tô me escondendo Peraí, quem é você? Eu me chamo Tom Tom? Que Tom? Lá maior, Fá menor ou um semitom? Não sei, acho que eu sou só Tom Um Tom só, portanto Muito prazer Eu sou o dono dessa fábrica, eu me chamo Ludovico A guitarra de um acorda só A guitarra de um acorda só Ela voltou pra mim, você voltou pra mim Minha preciosidade, minha joia rara Mas ela tá quebrada Pelas costeletas de Elvis Foi você, garoto? Não, juro que não Mas eu posso explicar tudo Depois Eu vou consertá-la imediatamente O que é que ele se meteu? O que é que é você, garoto? Meu nome é Tom Já falei pro senhor Cadê a guitarra? Guitarra? Aquela guitarra De um acorda só Que o senhor levou lá pra dentro Porcaria de guitarra E a culpa foi sua, não foi, moleque? Quando eu voltar aqui Eu não quero mais te ver, hein? Prontinho Vamos agora consertar Essa maravilha musical Maravilha? Mas isso não era porcaria de guitarra? Tom O esquisito aqui sou eu Não você Vem, me ajuda Quer dizer então Que eu não preciso mais ir embora? Ir embora? Claro que não Eu vou procurar o Arquimedes E dizer a ele Que chegou a salvação da fábrica Quem é Arquimedes? Senhor Arquimedes Calma Por favor, senhor Arquimedes Calma São dois A fábrica está salva A guitarra voltou Não Estamos falidos Estamos quebrados Não temos dinheiro pra nada Olha só as nossas dívidas Mas como é que você deixou isso acontecer? Você é o administrador Mas administro tudo o que você inventa Infelizmente E você até hoje Não inventou nada que prestasse E como não? E como não? E a berimbola elétrica? E a tubacleta? E o sanfonofone? O sanfonofone o senhor não inventou Mas é uma ótima ideia, não é? Tudo uma porcaria Todos os nossos antepassados Criaram instrumentos importantes Para a história da música Você É o único de nós Que não criou nada que prestasse Você é a vergonha da família Lodovico Desculpe me meter, senhor Arquimedes Mas os instrumentos criados Pelo senhor Lodovico Ainda podem agradar muita gente E quem? Eu Esse garoto não conta Ele achou essa guitarra no lixão No lixão? Uma criação minha no lixão Isso é verdade, garoto? Sim Mas como ele sabe Eu não contei pra ninguém Foi você que deu sumiço Na guitarra de uma corda só Foi para o bem da fábrica Ora, seu 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 violoncelo sem corda Seu Clarilete entupido Clarilete entupido Seu Piano desafinado Piano desafinado Desafinado ou não Calma, senhor Lodovico A banda agora vai tocar como eu quiser Eu comprei do banco Todas as dívidas da fábrica E Eu vou encerrar as atividades da Torremi fábrica E abrir alguma coisa que me renda dinheiro Uma empresa de Ringtone Você não podia ter feito isso, Arquimedes E a nossa Torremi fábrica? Se até o Natal Você me pagar sua parte na dívida Aterá Se não No dia seguinte ao Natal Eu fecharei para sempre As portas da Torremi fábrica Préstimo, senhor Ludovico Estou surpreso O seu irmão nos informou Que fechará a fábrica logo após o Natal Ele devia fechar a boca E parar de falar besteira Antes do passar da estrela A fila harmônica de dívidas Afinará cada nota negativa E executará Um conserto de dividendos Ele receberá de mim Uma nota Uma nota mi De milhões Esse é o nosso acorde Digo acordo Isso significa que Até o Natal A dívida será paga Com o valor Da primeira fornada Do instrumento novo Criado pelo senhor Ludovico A idade Um acorde a só é máximo Sei Quanto seria Esse empréstimo? Muito pouco Algo inferior A quantidade de compassos Do frevo E superior A quantidade de oitavas De uma escala Seria uns 5 milhões de reais E há algo Algo Que possa nos oferecer Como garantia Minha palavra E por mais um real Você leva o kit completo Minha palavra E um reduzido Artefato sônico Aeróbico De propulsão tonal Uma gaita Mas a fábrica não pode fechar A música não pode acabar O senhor já ouviu falar No Natal Musical É um evento patrocinado Aqui pelo nosso banco Uma espécie de festival de música Que acontece na noite de Natal Mas acaba antes da Missa do Galo Acaba cedo Tem coral Tem orquestra E o vencedor leva um prêmio Um dinheiro espetacular Por que o senhor Não participa Tocando esses instrumentos originais? Onde a gente se inscreve? Porque é uma ótima ideia É uma péssima ideia Eu, Ludovico Bartolomeu de Rossini e Silva Não vou me sujeitar A participar de um rally show De galouros Imagina Só ainda mais numa noite Tão especial quanto o Natal Esse evento é uma porcaria